Seja muito bem-vindo. Essa semana que passou, eu soltei nos grupos do WhatsApp e também no Instagram uma pergunta. Se você anda desmotivado, se você não tem conseguido aí focar direito nos estudos, mas se esse vídeo não é só para você que mandou mensagem falando que não tá muito legal, não. É também pra você que tá conseguindo se manter aí estudando, focado. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Pessoal, essa semana que passou, eu mandei essa pergunta e muita gente me mandou mensagem nos grupos, inbox. Tem muita gente desmotivada, tem muita gente agoniada e eu sei o motivo, eu sei o porquê. Eu sei que você colocou aí uma deadline, montou planos, ideias, construiu aí um mega castelo dentro de uma deadline que você impôs na tua vida pra passar em determinado concurso. E eu sei que o concurso veio, você não conseguiu ser aprovado e aí, claro, parece que você perdeu, parece que a tua hora passou. Mas você não perdeu o jogo da vida, a coisa continua. E eu não tô aqui pra falar frases motivacionais, pra você ficar legal, pra você se sentir bem. Eu entendo que não é mimimi, eu sei disso, eu sei que dói. Parece que a tua vida tá estagnada e pra ajudar os recém-aprovados, parece que esfregam na sua cara toda hora que é possível, que você vai conseguir. Só que, poxa, você não conseguiu, né? E tá difícil, tá doendo superar aí as reprovações, os nãos que você levou até agora. Eu sei que dói. Eu sei que é horrível você ver o concurso, que era pra ter sido o teu concurso, seguir em frente e lá, ó, aprovar aquelas pessoas e você não conseguiu. Eu sei que é difícil. E eu tô aqui pra falar pra você o seguinte, para se comparar com o alheio. Porque tem muita gente ali que passou e que já era servidor, tinha uma estabilidade num cargo meio, passou antes dos 30 anos e conseguiu realizar aí várias coisas antes de passar no concurso, mas também tem outras pessoas com histórias incríveis de superação. O que importa pra mim hoje é você. É você que tá com dificuldade, é você que tá ali, ó, com aquele engasgado que não tá descendo. E pra isso eu vou passar duas dicas. A primeira delas, você precisa tá ali, ó, na defensiva do teu sonho. Você precisa proteger o teu sonho. Porque se você não fizer isso, esquece, não adianta. As pessoas podem aí esticar um tapete vermelho, não vai adiantar. É você que tem que proteger o teu objetivo com unhas e dentes. Sim, defenda o teu posicionamento. Defenda aquilo que você quer pra tua vida. Aquilo que faz os teus olhos brilharem. Aquilo que faz você acordar de manhã todo dia. Deixa aquela vontade bater de novo. Tenta se desbloquear. Não deixa isso te atrapalhar. Proteja o teu sonho. Mas eu prometi pra vocês que eu ia trazer uma solução. E aí eu peço, jogo a segunda dica e peço pra você uma postura ofensiva. De mudança. E aí vem a proposta real desse vídeo. Eu prometi que eu ia refletir. Pedi muito adeus, iluminação no meu caminho. Na minha missão que é ajudar cada um de vocês. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu me dediquei exclusivamente ao curso capa. Aos meus alunos. E é pra isso que eu tô aqui. Pra dar essa mão pra você. E pra falar que eu exijo de você agora uma postura ofensiva. Não só pra proteger o teu sonho na defensiva. Mas também pra que você mude a tua postura. E pra te ajudar, a gente vai soltar o primeiro curso de formação. De coaching e auto-coaching do curso capa do nosso meio. Se você não sabe, o curso capa foi pioneiro em coaching de concursos e mentoring. Pois é. Aproveitando essa ideia e aproveitando todas essas ferramentas que eu tenho aqui. Nas minhas mãos. Com base em mais de 5 anos de formação de coach. Diversos cases. Aqui ó. Nas minhas costas. Eu convido você a mudar de postura. Eu convido você a mudar a tua história. A desbloquear. A fazer a coisa acontecer. Se liga aqui no nosso canal. Porque amanhã a gente vai abrir as inscrições. E lógico, vai ter ali uma turminha VIP. Que pode garantir um valor diferenciado num primeiro lote. Não perde essa oportunidade. Muda a tua vida. Você tá cansado de ficar nessa angústia? Você tá cansado de estar engolindo sapo? Enfrentando impressão aí pessoal? Enfrentando pressão social? Tá cansado de lutar, 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 não vencer? Tá cansado de ficar sofrendo e angustiado? Então, eu convido você a essa reflexão e a essa mudança principalmente. Eu espero vocês. Qualquer coisa, gritem. Estamos aqui. E é lógico. Fica ligado também no nosso canal. Porque ao longo das semanas a gente vai passando vários drops. Com mais informações. Não tão aprofundadas quanto o curso presencial que a gente vai dar. Que eu já adianto que serão aí nas datas do dia 3 e 4 de agosto. Lá em São Paulo. Fica ligado. Não perde essa oportunidade. Eu prometi que a ajuda ia chegar. E ela chegou. Beijo grande. Fui.